É que investe É que investe Acredite nos seus sonhos e vista em você É que investe Atirando pra valer É que investe É que investe Acredite nos seus sonhos e vista em você S S O Nascli Feliz! Feliz! Mi-or das épocas. Foi a pe-or das épocas. Deus que me perdoe, garoto. Você comeu tita com chumbo no café? Sai daqui. Vai sentar e deixa um daqueles analfabetos tentarem ler. Feliz!